O deputado Tio Medeiros, o deputado Romanelli, o deputado Jonas Guimarães, que gosta da Armadona Sertaneja também, o deputado Adelino Ribeiro, o Traiano, o nosso presidente da Assembleia, o Bonir Chauichi, enfim, todo mundo, né? Quem mais? O Nelson Garcia, o Braz, o Pepe, o Cearra, o nosso secretário da Casa Civil, o Kierro Hassan Bach, que é o nome difícil falar desse deputado, hein? Mauro também cantou as modas lá com nós, Júlio Variz, o Juraci Barbosa, presidente da USP STB, lá do Fomento do Paraná, meu amigo Martinho também estava lá, o Ezequias, grande parceiro da gente, um abraço, Ezequias, Ricardo Rochetti, Eduardo Pimentel, enfim, uma turma que estava lá e de repente fomos todos para o palco cantar. Imaginem eu, o Monir, o Traiano, o Tiago Medeiros, o Sembá, todo mundo cantando, imagina o quinteto que deu lá. Foi show de bola, o Tiago Medeiros estava lá com nós, mais mentira que mosquito na terra de jarabe. Estava show de bola, um grande beijo, parabéns, meu governador, recebo os nossos aplausos, feliz aniversário, um aplauso, seu governador, feliz aniversário, que Deus te abençoe e te dê sabedoria sempre, viu, meu irmão? Deus te abençoe, eu só fico bem bravo com a patroa, e eu, governador, né, é bonita, Fernanda, Fernanda tem boas mãos, você fica, eu quero também, eu vou te meter um braço, ó, não, também, mas o nosso governador é bonito mesmo, né? É? Vocês acham o nosso governador bonito? É? Eita, nós, a dona Fernanda é ciumenta, viu, tá bom? Cisão, desmagarzinho, o santo é de barro. Vamos cantar? Quem que vai cantar? Deixa eu ver, a roupa, é você ciumenta, vamos lá, vamos aplaudir, time dele! Cadê? 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 Cadê?